Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. Nas duas últimas janelas de transferências, o Flamengo tentou contratar Thiago Mendes, do Lyon, da França. No entanto, para o mercado de inverno, que será inaugurado em 18 de julho, a diretoria do Flamengo não pretende retomar as negociações com o meio campista brasileiro. Apesar de Thiago Mendes ser um dos nomes que mais agradam o departamento de futebol do Flamengo, a diretoria enxerga que é preciso ter cautela neste momento. Isso porque o vínculo do volante brasileiro com o Lyon termina em junho de 2023, ou seja, no final da temporada de 2022, 2022, poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube interessado em sua contratação. A informação é do jornalista Veneca Zagrande. Além disso, é importante destacar que a diretoria do Flamengo possui outros nomes como prioridade para a janela de transferências de inverno, que será aberta em 18 de julho. O volante Vidal, por exemplo, já demonstrou interesse em vestir o manto sagrado e, inclusive, já teria fechado um acordo por dois anos com o mais querido. Enquanto a diretoria trabalha em busca de novas contratações, o elenco rubro-negro continua com foco nas próximas partidas da temporada. Neste domingo, o Flamengo encara o Fortaleza, às 16h, horário de Brasília, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Então na ação, esse foi mais um vídeo do canal. Deixe sua opinião nos comentários, amasse o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.